Oi gente, eu vou montar um arranjo aqui rápido para uma festinha que eu tenho hoje, um pocket car. Aí eu resolvi filmar para vocês verem, porque na verdade eu nem ia filmar, mas eu achei legal compartilhar com vocês. Eu já encaixei aqui a espuma, tá vendo? Essa é a espuma de fazer arranjos naturais. No arranjo artificial a gente usa ela seca, no arranjo natural a gente umedece ela. Aqui a gente usa ela seca, né? Esse vai ser um arranjo só de folhagem, tá? Tem vários tipos aqui. Eu desmontei dois arranjos que eu tinha, porque estava precisando refazê-los. E eu vou refazer isso aqui rapidinho, porque eu tenho um pocket car e eu quero usar um arranjo de folhagem, tá? Vou mostrar para vocês. Bom, gente, não reparem muito a minha cara, porque na verdade eu nem ia fazer vídeo nenhum, mas eu quis compartilhar com vocês. Eu vou fazer um arranjo de folhagem, né? Já até encaixei uma aqui. Essa é a espuma, né? Ela tá seca. Eu encaixei. Na verdade, eu não costumo fazer assim, mas eu vou tentar, vou com vocês. Eu costumo fazer separado e só apoiar em cima do vaso, que eu posso usar com vários vasos. Mas como essa espuma já tá velha, eu vou usar aqui hoje e depois eu desfaço. E aí eu vou encaixando as folhagens, né? A gente escolhe. Se eu sumir aqui um pouquinho, gente, reparem não, tá? E a gente vai encaixando da melhor maneira possível. E a gente sempre tem que escolher uma frente, né? No caso, eu vou escolher a frente aqui para mim. Aí eu vou botar essa, que eu só tenho uma, que é lindíssima, olha. Lindíssima. Eu vou pôr aqui para frente. E ela tem o caule bem grosso também. Um pouco complicado de encaixar. Mas a gente força e coloca. Aí eu coloquei ela. Eu vou colocar aqui na frente também essa folhagem para dar uma tampada aqui. Eu vou virar para vocês verem como é que tá ficando. Outra folhagem. Na verdade, tudo é folhagem, né? Cada uma de um tipo. Aí aqui do lado, eu vou colocar mais uma para dar um equilíbrio no formato. No formato. Eu não quero fazer esse muito grande porque ele vai para o Pocket Car. E esse Pocket Car, o painel é de mesa. Não vai ser um painel separado. Então, eu não quero fazer uma coisa muito grande para não ficar muito bruto, né? Então, a gente vai fazer... Eu vou fazer ele mais pequenininho, tá? Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Quanto mais cheio, mais bonito ele fica. Então, eu vou virar aqui para vocês verem como é que tá ficando. Quanto mais cheio, mais bonito fica. Aí eu vou escolhendo aqui. É muito bacana. Assim, tem pessoas que trabalham somente com flores naturais. Eu particularmente amo, sabe? Só que assim, cada decoradora tem o seu público, né? E também tem os seus fornecedores. No momento, eu não tenho nenhuma fornecedora de flor natural da minha confiança. Porque o importante também é isso. É você ter pessoas que somem no seu trabalho. Para poder somar e dar certo, né? Porque se você pegar fornecedores que não ajudam, que não agregam no seu trabalho, você acaba se prejudicando. E eu, no momento, não tenho nenhuma fornecedora de flores naturais. Que morem perto, que façam entrega, né? Porque o ideal é que elas façam a entrega no local para você. E também, no momento, eu não estou com clientes que querem pagar por esse serviço. Porque é um serviço com preço diferenciado. Então, eu optei em usar também as flores artificiais. As folhares artificiais. Só que, para você usar uma folhagem artificial, elas têm que ser também bonitas, de boa qualidade. Porque, se não, estraga a decoração, né? Não vamos colocar qualquer coisa. Essas folhagens eu comprei na 25 de março, quando eu estive lá em São Paulo. São maravilhosas. Maravilhosas. Quem mora aí em São Paulo, olha essa que linda, olha. E elas são, elas parecem naturais, sabe? Então, assim, é caro? É. É caro? Mas só compra uma vez, né? Só compra uma vez. Depois você reutiliza. Igual aqui, eu desmontei o arranjo que eu tinha. E estou fazendo, depois eu levanto isso aqui, olha. Olha, a frente está ficando assim, gente. Tá? Depois eu levanto ali, essa parte aqui. É. É caro, mas vale a pena, entendeu? E tem que ser bonita. Tem que ser bonita. Não pode ser aquela folhagem feia. Porque, se não, estraga a decoração. Entendeu? Então, vale super a pena. Eu acho que vale super a pena. Eu fiz esses arranjos, tem um ano que eu fiz. E eu desmontei eles agora. Eu usei durante um ano. Desmontei agora porque a espuma começou a ficar feia. Entendeu? Deixa eu botar isso aqui na frente pra dar uma corzinha. A espuma começou a ficar feia. Aí tem que trocar, né? Mas eu gosto de fazer no... Na espuma, não gosto de fazer presa assim no vaso, não. Pra poder eu trocar de vaso. Tá? Mas esse hoje eu vou fazer aqui mesmo. Essa espuma aqui já tá ruim, então... Aí, assim, gente. Como eu tava falando, é muito importante vocês terem uma fornecedora de qualidade. Que trabalhe com você e faça com uma parceria maneira. Uma parceria maneira mesmo. Carioca, desculpa. Uma parceria legal. Pra poder vocês... É... Não terem problema com o cliente, né? Porque já tive pessoas que... Não entregavam as coisas no horário. Entregavam flores feias. Sabe? Aí eu desisti. Desisti. E então... Até encontrei uma fornecedora muito boa. Mas ela mora longe. E aí a entrega dela se torna cara. E pra mim... Não vale a pena. Parte de trás. Eu acho que já tá bem legal. Porque é um pocket car. Não quero fazer um arroz bem... Muito cheio. Muito grande. Pra não... Pra não... Ficar bruto. Porque é um pocket car. Para... Com o painel de lixo. É isso, gente. Eu acho que já tá bacana. Eu vou tirar aqui em cima da caixa. Que eu botei aqui pra altear. Pra vocês poderem ver. Ó. A frente. E a parte de trás. Eu botei umas folhagens mais simples. E essas folhagens aqui. Elas... Tem um araminho. Então você pode... Modelar. Na mão assim, ó. Como vocês querem. Tá? Então foi um videozinho rápido. Espero que vocês gostem. Eu tô... Eu tô testando aqui como é que vai ficar... O pocket car. Vou mostrar pra vocês. Tá? Só um momento. Esse aqui é o tampo do pocket car. Ele tá desmontado, né? Aí eu só coloquei aqui em cima. Pra poder... Eu separar as bandejas. E esse é o painel de mesa. Do Toy Story. Eu vou botar ele na lateral. E o arranjo desse lado. Pra dar um equilíbrio na altura. E as bandejas vão ficar aqui na frente. Com o bolo. Espero que vocês tenham gostado. Tá vendo? Muito rápido, gente. Muito fácil. Muito rápido e muito fácil de fazer. Eu vou refazer aqueles dois ali, ó. A espuma já tá feia. E aí eu faço um vídeo ensinando pra vocês o passo a passo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um curtinho aí. Quem não estiver inscrito no canal, se inscreva. Tem muita coisa aqui pra vocês aprenderem. Vou ensinar muita coisa pra vocês. Um beijo. Tchau. Agora é só embolhar tudinho. Pra levar... Para a casa da mãe. Tá vendo? Escolhi as bandejas. Com os doces que ela falou que vai ter. Já posicionei tudo. E é só entregar. Esse é o pocket car. Que a mãe mesma monta. Tá? Mas eu sempre faço a montagem antes. Pra dar um apoio pra ela. Na frente do pocket car, ainda vai entrar... A Jessie sentadinha. Na prateleirinha que tem na frente. Ele tá aqui, desmontado. Prontinho. 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 Tchau, tchau.